Olá, estamos começando mais um programa Polícia em Ação aqui na sua Rede Brasil. E vamos destacar mais uma unidade da Polícia Militar de Pernambuco. Desta vez, será a primeira Cipoma. A companhia independente de policiamento do meio ambiente. No programa de hoje, eu convido você a acompanhar juntamente conosco a rotina do primeiro Cipoma. Vem por aí também o Dicas de Segurança. Muitas pessoas procuram criar animais silvestres em sua residência, pensando que isso não é um crime ambiental. Resgatando a memória. Mas o Cipoma vem cumprindo, juntamente com outros órgãos, tanto estadual como federal, um trabalho, pelo menos, de atenuar. Ser policial. Nós recebemos denúncia na nossa companhia independente de policiamento do meio ambiente, com relação à existência de pessoas que possuíam aves silvestres na residência. E muito mais. Este programa é uma parceria entre a Rede Brasil de Comunicação e o Comando da Polícia Militar de Pernambuco. Está no ar, o Polícia em Ação. Com tantas riquezas naturais que o nosso país tem, a fiscalização é de suma importância. Por isso, a partir de agora, você vai conhecer um pouco mais do trabalho da Cipoma, a companhia independente de policiamento do meio ambiente. Todos os dias, a Polícia Militar de Pernambuco sai às ruas com uma missão. Manter a ordem e garantir a segurança pública em todo o Estado. E esta atividade é estendida também na questão ambiental. Num país de dimensões continentais como o Brasil, e que possui variedade tamanha em relação às riquezas naturais, o policiamento do meio ambiente é de extrema importância. O Estado de Pernambuco não fica de fora. É um bom exemplo quando nos referimos à diversidade natural. Por aqui, encontramos matas, manguezais, cerrados, além da grande presença da Caatinga. E em meio a esses extremos, encontramos a ação efetiva dos homens da Cipoma, a companhia independente de policiamento do meio ambiente, liderados pelo Major Gil do Tomé, comandante da unidade. A Cipoma é a companhia independente de policiamento ambiental da Polícia Militar de Pernambuco. Ela executa o policiamento ostensivo de combate aos crimes ambientais no Estado de Pernambuco. As atividades dos 141 militares da Cipoma atendem todo o Estado de Pernambuco, incluindo o arquipélago de Fernando de Noronha. Os crimes, de uma certa forma, são os mesmos. É o tráfico de animais silvestres. Esse seria, na realidade, o mais comum. Tanto no sertão agréstico como aqui na capital. A diferença está em que o sertão e agréstico terminam funcionando como fornecedores de animais para os receptadores, compradores aqui na região metropolitana e zona da mata, tendo em vista que é a maior área populacional. Na missão da Cipoma, destacam-se as atividades de combate aos crimes contra a fauna, flora e a pesca, além da luta contra a poluição, extração irregular de minérios, como a água, e ainda o desmatamento. Nossa equipe passou um dia acompanhando ações deste tipo com os policiais da companhia. Aves silvestres e uma arma de fogo foram apreendidas. É o que vamos mostrar daqui a pouco no programa. De janeiro a agosto deste ano, a Cipoma conseguiu resgatar 5.059 animais, muitos deles que estavam em situações precárias, em cativeiros inadequados. Neste mesmo período, foram realizadas 290 fiscalizações ambientais e efetivados 82 autos de constatação e 75 flagrantes. Para quem carrega consigo uma experiência militar de quase 25 anos e conhece de perto o dia a dia nas ruas combatendo os crimes ambientais, o maior desafio ainda é vencer a barreira cultural, já que muitas irregularidades são até hoje vistas pelas pessoas como algo normal. O trabalho de educação ambiental, nesse sentido, a gente procura fazer em palestras, junto às escolas e órgãos, e através do atendimento ao público na nossa central telefônica. O cidadão muitas vezes nos questiona de algumas demandas desse tipo de questionamento, inclusive, e aí a gente procura orientar quais são os tipos. Basicamente, são os animais silvestres. Agora nós vamos a um rápido intervalo, mas enquanto isso, dê uma olhadinha no que vem por aí. Nós estávamos no almoço e fomos informados diretamente lá da nossa central que duas pessoas distintas ligaram lá para o quartel, mas a gente tinha uma preguiça nas proximidades até aqui dos dois irmãos, mas no meio da rua. O Polícia em Ação volta daqui a pouco e eu espero você. E agora uma pausa para o momento histórico do nosso programa. Vem aí o quadro Resgatando a Memória, com o Coronel Bezerra. Acompanhe conosco. A Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente, Cipoma, ela foi criada no governo do saudoso governador Carlos Wilson. E logo de início, ela sempre, porque já demandava, já demandava um serviço desse tipo de preservação de um meio ambiente tão degradado, inclusive com a flora e a fauna da Mata Atlântica. O que acontece, na realidade, é que esse serviço não pode ser um serviço de incursões e depois parar. Ele tem que ser um serviço preventivo e repressivo ao mesmo tempo. A Cipoma tem como patrono o grande ecólogo, o professor Vasconcelos Sobrinho. E não podia ser outra pessoa, porque em termos de ecologia, foi a pessoa que mais trabalhou nessa área. É um verdadeiro ícone nessa área de controle e preocupação com o meio ambiente. Se vocês terem uma ideia, o professor Vasconcelos Sobrinho já se preocupava com o efeito estufa, quando ainda nem se falava. A grande maioria dos cientistas ainda não dimensionavam esse problema. Mas o Cipoma vem cumprindo, juntamente com outros órgãos, tanto estadual como federal, um trabalho, pelo menos, de atenuar os desfeitos e os desmandos contra a flora e contra a fauna. Ou seja, o desmatamento do desenfreado, inclusive em épocas juninas, com a venda ilegal de lenha, de lenha, o problema também da mata, da fauna, de animais em extinção. Então, realmente é um trabalho perene, um trabalho que demanda certo cuidado e amor pela natureza. Então, um policial do Cipoma, seja ele um soldado ou o próprio tenente-coronel-comandante, ele tem realmente que vestir o verde. Ele tem que ser uma pessoa que admire e que preserve a natureza. Uma pessoa que se comprometa com o que existe de bom, que o Criador colocou na terra. E o homem, muitas vezes com sua ganância, ele termina exterminando e acabando com a beleza das coisas naturais e matando vidas que são preciosíssimas para o ecossistema, não só de Pernambuco, mas de toda a região nordestina. Então, o Cipoma vem cumprindo com grande brilhantismo a sua missão e é uma unidade diferenciada, uma unidade que pratica o tipo de policiamento, que agrada pela própria natureza toda a sociedade pernambucana e toda a sociedade brasileira e eu diria até a comunidade mundial. E o quadro Dicas de Segurança de hoje vem de forma diferenciada. Você vai receber informações sobre a criação de animais, os que são liberados e os que são proibidos por lei. Então, fique atento. Olá, eu sou o primeiro sargento Silva Neto, da primeira companhia independente do policiamento do meio ambiente do estado de Pernambuco. E vou mostrar para vocês algumas dicas de seguranças ambientais mais comuns aqui em nosso estado. A primeira dica que eu quero informar para vocês é uma dica mais comum aqui em nosso estado, que é a criação de animais silvestres em cativeiro. Muitas pessoas procuram criar animais silvestres em sua residência pensando que isso não é um crime ambiental. Isso é um crime ambiental enquadrado na Lei 9605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Em seu artigo 29, esse artigo, ela culmina a pessoa que tem animal silvestre em sua residência, um TCO e a pessoa enquadrada nesse artigo, podendo até responder processos e pagar uma multa entre 500 a 5 mil reais. TCO é um termo circunstanciado de ocorrência que a pessoa vai ficar respondendo em liberdade, tá certo? Mas ela responde a um processo comum, a um processo criminal, inclusive. A venda de pássaros só é permitido em criador cadastrado junto ao IBAMA. Hoje, no presente momento, o IBAMA está repassando toda essa parte de fauna para a CPRH, que é a agência ambiental aqui do estado. Então, lá no IBAMA ou na CPRH, existe um cadastro das pessoas que têm animais em cativeiro que eles têm autorização em vendê-los. A nossa companhia ambiental, ela trabalha nesse sentido de doação espontânea. Às vezes, a pessoa tem um animal em casa que, às vezes, perde o amor ou se muda para uma casa menor e não quer mais aquele animal porque ele está mais velho, porque ele não consegue cantar como ele gostaria que fosse. A gente recolhe esses animais. A gente pega esse animal através de uma doação espontânea e conduz ele para o seu habitat natural. Vocês podem contar com a gente 24 horas no telefone 3181 1700, que é o telefone da Companhia Ambiental. Os 150 equipamentos adquiridos foram distribuídos agora à tarde para os comandantes de unidades de área, diretores e chefes de sessões administrativas e oficiais de apoio ao efetivo ostensivo. Com os tablets, serviços como atendimento de ocorrências e fluxo de informações serão melhorados. Acompanhando essa tendência mundial das informações circularem rapidamente, usando a rede mundial de computadores, para que a gente possa otimizar o nosso esforço e que a gente possa prestar cada dia mais um serviço de melhor qualidade para a comunidade. Os tablets possuem 7 polegadas com conexão 3G para acesso à internet imediato. Através dos aparelhos, os PMs poderão checar em tempo real mandados de busca de prisão expedidos e vão poder também transmitir dados de voz com o Centro Integrado de Operações da Secretaria de Defesa Social. Podem ser feitas pesquisas, o sistema InfoSeg, que é o sistema de informações de segurança pública, a própria comunicação, o trâmite das ordens, o trâmite de informações operacionais entre o comando geral da corporação e entre os comandantes de unidades. Isso aí tudo vai ser feito de uma forma mais ágil. A aquisição dos equipamentos aconteceu através de uma parceria entre a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal, visando a implantação da utilização de novas tecnologias na segurança pública. O uso do novo serviço já está disponível em prol da sociedade pernambucana. E como sempre, aqui no Polícia em Ação, trazemos histórias de quem atua na Polícia Militar de Pernambuco. O personagem do Ser Policial de hoje é o Capitão Lúcio Flávio, lotado na Cipoma, a companhia independente de policiamento do meio ambiente. Eu sou o Capitão Lúcio Flávio, eu sou da primeira Cipoma, a companhia independente de policiamento do meio ambiente. E atualmente eu me encontro comandando a equipe B do GTA, o Grupo Tático Ambiental. Nós recebemos demúncia na nossa companhia independente de policiamento do meio ambiente com relação à existência de pessoas que possuíam aves silvestres na residência. Tomando de diante do conhecimento, fizemos deslocamento até aqui, Vila Botafogo, a fim de verificar a veracidade da demúncia. Chegando aqui, constatamos algumas residências e fizemos trabalho não só repressivo, mas o educativo ambiental, que também tem muita importância. E conseguimos convencer as pessoas para que elas façam a entrega voluntária das aves. Legenda Adriana Zanotto No procedimento padrão, nós quebramos as gaelas para que elas não sejam reutilizadas, mas nós não deixamos elas mesmo aqui na natureza, não. Nós conduzimos as mesmas para um lixão para que elas sejam devidamente colocadas nesse lixão. Eu vim oriundo do 13º BPM, foi um batalhão de área que eu servi lá no núcleo do hipódromo, com muita honra também servir, batalhão de área, e surgiu uma transferência, uma permuta com um capitão amigo meu que gostaria de vir servir no 13º BPM. E eu já tinha estagiado na Cipoma como aluno oficial, em 1993. E quando eu soube que tinha essa vaga, eu sempre me identifiquei com esse serviço ambiental, essa parte de que o estado pernambucano necessita de um policiamento ambiental que seja realmente comprometido com essa situação. Eu de imediato resolvi vir para aqui, para Cipoma, e fazer o meu melhor no policiamento ambiental. Nós estávamos no almoço e fomos informados diretamente lá da nossa central que duas pessoas distintas ligaram lá para o quartel e disseram que tinham uma preguiça nas proximidades até aqui dos dois irmãos, mas no meio da rua de lá, que ela estava numa fiação, subindo uma grade próximo à fiação de rede elétrica. Aí nós de imediato partimos aqui para ver se a gente consegue verificar a veracidade do fato. Por enquanto a gente não está constatando nada, não tem ninguém chamando a gente e não estamos localizando essa preguiça, mas nós vamos fazer todo ao longo desse setor aqui para ver se a gente consegue identificar essa preguiça. É interessante que quando se vem a fazer uma denúncia, quem quer que seja da população, que faça o favor de fazer uma denúncia que seja bastante satisfatória. O nosso policial é treinado para procurar, arrancar, saber o máximo possível da situação, com detalhes, casos, porque às vezes as pessoas pensam até que a gente não quer fazer, mas não é isso não, é porque a gente precisa de detalhe para que nesse detalhe a gente consiga localizar com a máxima brevidade possível o local que está acontecendo, o que é denunciado. Eu estou procurando a preguiça, talvez não é certo que ela é. Eu tirei ela, ela botei nesse pé e depois ela está subindo. Deu para encontrar o vendedor ali de seu material, ele nos informou, eles fizeram paliativamente uma coisa correta, afastaram de imediato a preguiça do perigo real imediato, que foi ali da parte elétrica. Porém, aqueles que não têm a instrução, eles soltaram aqui, ela subiu ali na árvore e ela vai, a posteriori, ela vai querer descer, vai se alimentar, ela vai querer tomar água e não está corretamente. O ideal era eles terem segurado, conseguissem um cabo de vassoura, um pedaço de galho, alguma coisa, colocasse para ela ficar segurando e quando ela agarra ela não se solta, dificilmente ela se solta. Eu recomendo que, se tiver nessa situação de perigo imediato para ela, eu acredito que tenha que haver a intervenção imediata de um popular. Agora, lembre-se sempre que a garra dela é extremamente perigosa. Estamos chegando ao fim de mais um programa Polícia em Ação aqui na Rede Brasil. Agradecido desde já você que nos acompanha todas as semanas. O nosso encontro é no próximo sábado, neste mesmo horário. Lembrando que teremos reprise aos domingos, às 18h30. Para você, um forte abraço. Nós voltamos no próximo sábado com mais um Polícia em Ação. E não se esqueça, o programa fica por aqui. Mas a Polícia Militar não para. Está a 24 horas a serviço da sociedade. E não se esqueça, o programa fica por aqui.